Música Presado aluno, seja muito bem-vindo à disciplina de fonética e de fonologia do curso de licenciatura em letras portugueses. Meu nome é Shirley Conceição Bartscheifer, sou graduada em letras portuguesas e inglês pela Faculdade Saberes, especialista em estudos da linguagem pela mesma faculdade e mestre em linguística pela Universidade Federal do Espírito Santo. Tenho trabalhado com questões descritivas relacionadas à língua de migração pomerana, falada em alguns municípios capixabas, com ênfase em fonética e fonologia, sociolinguística e dialetologia. Atualmente sou professora de língua portuguesa do ensino fundamental na rede estadual de ensino no município de Santa Maria de Etibá. E tenho atuado nesse curso como tutora de instância na área de linguagens e professor especialista em fonética e fonologia e morfologia do português. Nessa disciplina, que é reoferta e integra o quarto período, iremos relembrar como os sons da língua humana são produzidos, quais órgãos do corpo são ativados para essa produção e como os sons do português são organizados. Além disso, distinguiremos a fonética da fonologia e a aplicação dessas disciplinas em diferentes áreas de trabalho. A fonética divide-se em fonética articulatória que estuda a produção da fala sob o ponto de vista fisiológico e articulatório. A fonética auditiva estuda a percepção da fala e a fonética acústica estuda as propriedades físicas dos sons da fala a partir de sua transmissão do falante para o ouvinte. Neste curso, enfatizaremos a fonética articulatória por ser a base para a compreensão da produção da fala. Para isso, logo no início, conheceremos a definição e a distinção entre fonética e fonologia, os principais campos de trabalho para a aplicação dessa disciplina. Depois, entenderemos como os sons são produzidos e quais órgãos são responsáveis por isso e a função de cada um nesse processo. E ainda, conheceremos a classificação articulatória dos segmentos vocálicos e consonantais do português brasileiro e como se faz uma transcrição fonética. A segunda parte da disciplina destina-se ao estudo da fonologia, primeiro sob o ponto de vista da fonêmica, de base estruturalista, desenvolvida por Kenneth Lee Pike em 1947. Depois, entenderemos os traços fonológicos ou distintivos de Cunho Gerativista, desenvolvido por Chomsky Halley em 1967. Por fim, entenderemos como a sílaba se estrutura, considerações sobre o acento e alguns processos e regras fonológicas comuns no português brasileiro. Com relação à bibliografia, a disciplina foi montada tomando como base o material didático produzido pela UFSC. A partir dele e de alguns textos complementares, você realizará atividades de pesquisa, análise e produção. Nossa avaliação será composta de atividades que totalizam 100 pontos. No ambiente virtual, haverá atividades que somam 40 desses pontos. E os 60 pontos restantes serão divididos em uma avaliação presencial com valor de 30 pontos e um seminário com outros 30 pontos. É de extrema importância que cada etapa seja feita observando-se o prazo. Assim, você deve acessar o ambiente virtual de aprendizado diariamente, participando dos fóruns e buscando orientação com os tutores sempre que necessário. Acredito que essa disciplina, além de ser de extrema importância pelo seu conteúdo, será muito prazerosa, uma vez que entenderemos os processos de produção da fala e sua organização sonora, sempre visando uma aplicação para a sala de aula. Espero que você se dedique e se envolva cada vez mais com a disciplina. Toda a equipe estará disposta a lhe oferecer o apoio e a orientação necessários. Desejo muito sucesso a você nessa caminhada. Um forte abraço!